Eu posso agora para o senhor Josimar Rossini, que é proprietário desse caminhão que você está vendo aqui, o bombeiro está aqui na pista também, e ali na frente também tem uma esposiatura do bombeiro. Bom, senhor Josimar, o que é que aconteceu? Bom dia! Bom dia, boa tarde! Eu vim descendo ali, o outro me chamou no rádio que estava com fogo na roda do caminhão. E aí eu já joguei para o acostamento e os meninos do outro lado já parou e já veio me socorrer com o extintor. Aí eu acionei o pessoal do bombeiro. As causas desse incêndio, senhor Josimar Rossini? Provavelmente é o freio. Bem-vindo de onde? Bem-vindo de Andradina. Andradina vai para onde? Costa Rica. E agora? Agora voltar para a oficina. Voltar para a oficina, mano? Se Deus quiser. Se não fosse para o rádio então, tinha nada ruim? Tinha, tinha nada ruim. Graças a Deus o rádio amador que me ajudou, se salvou. Primeira vez que isso acontece? Primeira vez. Qual a orientação do senhor disse para os demais? É fazer periodicamente uma revisão nos freios, né? E aí a gente ajuda muito, mas se isso for uma coisa que aconteceu meio sem imaginar, porque eu abasteci ali no Paulistão, em Santa Fé, e eu andei pouco tempo, pouco trajeto e aconteceu isso. Os mal, os mal e o menor. O menor, graças a Deus. Boa viagem. Amém, obrigado. Para quem está bem? Está aqui o Corpo de Bobeiro, fala qual o sargento? Cozac. 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 Cozac é o nosso? Bom dia, bom dia. O princípio de incêndio, mas foi mais tranquilo, não? Isso, com certeza, né? O princípio de incêndio aí foi controlado com os distintores, por alguns caminhões que se deslocavam ao local. Agora nós estamos providenciando aí somente o resfriamento do sistema de freios aí do caminhão, né? Para que o motorista possa fazer a manutenção e seguir viagem. Bom, alarme falso, mas me leva a perigo, né? Ah, com certeza, né? Todo incêndio, ele tem um princípio. E controlar ele no princípio faz muita diferença, né? Evita maiores danos, evita vítimas. E a ação aí do motorista e dos demais aí caminhões que passavam aqui pelo local, né? O apoio aí ao motorista foi de grande importância para conseguir debelar esse princípio de incêndio. É comum esse tipo de incêndio? É comum, né? Às vezes o incêndio, ele tem início no sistema de freios, né? Apresenta uma falha, existe aí o superaquecimento e pode criar chamas na campana e levar aí a consumir toda a estrutura de madeira do caminhão, né? Na carroceria ali, principalmente. Como o motorista relatou para nós aqui, no início, logo que ele parou, esse incêndio, ele chegou a se assustar por causa da quantidade e do volume das chamas, né? Só que rapidamente aí foi controlado. Bom, qual é essa ocorrência? Como está hoje? Hoje nós estamos aí com algumas ocorrências de captura de animais, ocorrências aí de casos clínicos, algumas de trânsito, mas tudo dentro da normalidade. Para ou não para? Nunca. Parabéns. Está à tua disposição. Bom, você está carregando por quê? Sal mineral. Sal mineral. Boa viagem agora. Obrigado.